Olha rapaziada, como que isso acontece? A Cegonha pegou fogo, olha! Cê tá doido o motorista! É isso aí rapaziada, bora começar aí mais um videozão Pra vocês aí, iniciando mais um percurso aqui no trecho do Ibó Pra gente sair aqui da povoada aqui de Bendegó, né? Parei ali no poço pra tomar um café e no banheiro E vamos pegar chuva no Ibó hoje hein rapaziada Olha como o tempo tá fechado lá pra frente Já tô sentindo cheiro de chuva aqui já Cê tá doido o motorista? O tempo vai fechar hoje no Ibó hein? Bora se botar aí ó, três e meia da tarde E vamos que vamos! Vamos ver o que nos espera hoje no trecho do Ibó Pra quem não conhece aí rapaziada, vou tentar filmar o máximo possível aqui ó Pra vocês conhecerem aí um pouco mais aí do famoso trecho do Ibó Divisa aí do estado da Bahia com Pernambuco Já falei em outros videos aqui, já gravei videos inclusive passando aqui na madrugada voltando vazio de viagem né? Fiz um vídeo, já é o vídeo que tem quase 400 mil visualização no meu canal Quem não viu esse vídeo ainda vou deixar no cards aqui em cima Assim que terminar esse vídeo dá uma conferida lá Eu passando aqui na madrugada rapaziada Então vamos aí se botando Aqui é um trecho sem sinal de celular, sem sinal de rastreador Aqui é um desertão rapaziada O trecho do Ibó é conhecido aí como um trecho muito perigoso devido ao alto índice de assaltos que tem aqui nessa região né? Muita assalto tem aqui Muita assalto tem aqui Você não vê viatura da polícia da PRF passando por aqui A única base da PRF que tem já é lá no trecho, no trevo mesmo né? Que vai pra Petrolina, Cabrobró, pra Salgueira Ali tem uma base da PRF mas praticamente abandonada Fica quase ninguém lá Devido essa falta de policiamento aqui na região né? Falta de sinal de celular, sinal de GPS, sinal de tudo aqui Esse trecho aqui ele é muito perigoso pra assalto Um pouco de cargas né? Então vamos aí mostrar pra vocês aí durante o dia ainda O percurso aqui desse trecho do Ibó Positivo rapaziada? Se botando aí Lá pra frente ó A gente tá formando hein? Será que nós vai pegar um temporal aí pra frente aí? Bora ver, acompanha o videozão aí Quem não é inscrito já se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Compartilha o vídeo Deixa aquele like Vamos que vamos aí se botar O tal do Ibó Bora que bora Liga só no movimento que é aqui Agora são 4 horas da tarde praticamente Falta 3 minutos pras 4 da tarde E olha o movimento Praticamente zero rapaziada Você vê o risco que é né? Andar nesse trecho aqui Lá atrás quando você passa ali na região de Feira de Santana Em sentido Até o Jorrinho ali né? Tucano, a cidade Tucano E o Clites da Cunha tem um movimento Normal de caminhão né? Chega aqui Parece que todo mundo para Todo mundo vai pra um outro canto Dá pra entender É um ou outro carro passando aqui Agora imagina que a noite rapaziada Se esse horário Durante o dia Já é isso aqui que vocês estão vendo aí no vídeo ó Agora imagina isso aqui a noite na madrugada Então rapaziada Aquilo que eu falei no vídeo Que eu gravei passando aqui na madrugada Evite passar aqui rapaziada Muito tarde Ou se for passar Não tiver jeito Precisa fazer horário Sempre venha em comboio né? Pega aí um, dois, três caminhão E quanto mais caminhão tiver passando Pra você poder ir junto É melhor Pra você não andar sozinho aqui E fora o risco aqui né? De assalto Tem muito animal na pista né? Você vê que aqui o asfalto não tem buraco Mas é uma pista totalmente irregular né? Várias trepidação aqui ó Não dá pra andar muito rápido Tem umas cabeceiras de ponte ali Que dependendo da velocidade que você passar ali Você pode danificar alguma coisa no caminhão Então o ideal aqui ó Sempre tá aqui ó Noventa por hora Sem Hora que você tiver uma visibilidade boa Só que o problema é animal na pista também Então as vezes os animal atravessa aqui na frente do seu caminhão Aqui do nada Não dá nem tempo de se frear Aí você acaba atropelando ali ó E uma batida a noventa por hora Com um jeguinho desse aqui Você arrebenta o caminhão Estoura radiador Estoura tudo Aí você fica na pista aqui ó Num deserto desse Como você chama socorro aqui? Quem que para aqui pra ajudar alguém? Quem? Não tem recursos aqui né? Então Por mais que é um trecho perigoso Também não dá pra andar muito rápido né? Devido a esses animais aí que ficam na pista Aí por outro lado também Rapaziada A paisagem aqui ó É fantástico Este sertão do Nordeste aqui é coisa de louco Tudo molhado aqui Você tá doido Aí um pé d'água aqui ó O que é o nome dessa Desse povoado aqui Nem sei qual que é o nome aqui Mas aí ó Esse cargueiro para aí pra fazer uma manutençãozinha Olha isso rapaziada Cegonha pegou fogo aqui meu Olha rapaziada Como que isso acontece? Cegonha pegou fogo Olha ó Você tá doido motorista Botaram fogo Como que isso aconteceu? Fala pra mim Lasqueira Provavelmente foi aqui ó Olha o asfalto queimado aqui ó O que tem acontecido ali hein? O que vocês acham? Botaram fogo na cegonha Ou estourou um pneu e começou a pegar fogo em tudo Não deu tempo do cara desengatar Pegou fogo em tudo Na carreta, nos carros Cê tá doido rapaziada Cura bucha hein O que será que aconteceu? Se alguém sabe aí de alguma notícia aí Sobre essa cegonha aqui ó Nesse trecho do IBO aqui ó Deixa nos comentários aí pra nós As vezes pode acontecer de estourar um pneu ali Pegar fogo e O fogo começar a se alastrar Não dá tempo do cara Se engatar né Pra salvar pelo menos a carga ali e a carreta Mas foi estranho foi hein Geralmente se estoura um pneu assim A não ser que estourou da frente né E aí não tinha como o cara sair do caminhão Porque aí se Romper ali mangueira de ar Pegar fogo e derreter O caminhão trava né rapaziada Não tem como sair do lugar Caminhão aqui sistema ar Se ele ficar sem ar no sistema Não tem Cris que arranca o caminhão do lugar Só arrastando Então as vezes o que acontece? Pode ter estourado o pneu ali Começou a pegar fogo Derreteu ali o sistema de ar Alguma mangueira de ar Aí já era Aí o cara não tira mais do lugar Pegou fogo ali na carreta E no cavalo todinho ali Cê é doido É meu povo Complicado hein Complicado Tomara que o chofer aí Tenha saído ileso aí da situação Cê tá doido Tão se botando aí Vamos ver o que mais nós mostra pra vocês aqui Tô Se inscreva no canal 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 E está dando uns relâmpagos ali E eu acho que agora sim vai pegar chuva Achei que nós ia pegar chuva aquela hora Que estava saindo ali Do Bendegó O tempo estava bem fechado Mas só deu uns pinga, mas só deu uns pingos só e não chegou não Tira uma... Tira uma coisa... Os pós-tipa, é isso aí, obrigado por acompanhar mais um vídeo aí do nosso canal Fiquem todos com Deus Vamos se botando aí Logo, logo mais volta aí, rapaziada Com mais um vídeozão aqui pro nosso canal Flávio Germão Oficial, quem não é inscrito Se inscreva, ative o sininho de notificações Se gostou do vídeo até agora Deixa aquele like, fortalece bastante a gente Beleza, meu povo? Até o próximo, se Deus quiser Tudo de bom, valeu! O ar de prosperidade É que o cone só roda-nos de verdade Quem não tava lá com nós no breu Sem bar nem sofreu Nem vi o dia que a favela vencer O dia que a favela vencer